Olá meninos, nós estamos aqui com o professor Cândido Borges, nosso coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica aqui da UFG. Teremos um bate-papo sobre empreendedorismo e inovação e é com esse tema exatamente que eu gostaria de começar a conversa. Primeiro, obrigado Cândido por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso curso de especialização. A primeira questão seria exatamente esta, como é que nós podemos pensar em empreendedorismo que de certo modo acomoda um método, um direcionamento e inovação? Inicialmente, obrigado pelo convite, professor Clemão. É um prazer estar falando aqui para os seus meninos, já que você é os meninos. Mas acho que pensando em empreendedorismo e depois a gente falar um pouco do segundo passo de inovação como de um certo método, né, empreender no nosso, assim, no meu ponto de vista e a forma que a gente trabalha é essencialmente você realizar algo, né, você concretizar algo, você influenciar no seu destino e naquela comunidade onde que você está inserido. Nós podemos realizar diferentes coisas, né, desde algo que supostamente é pequeno, mas pode trazer uma grande satisfação para o indivíduo e seus parceiros, como por exemplo, organizar uma festa, né, até como alterar completamente a nossa carreira, né, empreendendo novas ações que mudem a nossa perspectiva de vida, chegando para criar empresas e esse tipo de coisa, né. A realização, ela implica num processo, né, você não faz algo em uma atividade, né. A realizar não é uma decisão única, né, você entender a questão das ideias, de imaginar aquilo que você pretende realizar, existe a necessidade de pensar em certos caminhos, né, de certos recursos que eventualmente sejam necessários ou que você já os tenha, competências, uma série de coisas e iniciar passos para que isso se torne realidade, né, jamais parar na intenção ou na decisão, né. Agora, eu acredito que não existe um método, existem vários e vários caminhos que essencialmente precisam começar a ser trilhados, porque também a gente sabe que é muito difícil você pensar, imaginar e planejar tudo tal qual vai acontecer. Muito da ação empreendedora, dessa realização daquilo que a gente pretende realizar, a gente não sabe a priori. Na verdade, a gente começa com algumas intenções, com alguns recursos e, a partir do caminho, nós vamos construindo e, de repente, tá lá, né, grandes coisas feitas, né. Então, eu diria pra dizer assim, não existe um método único, eu acho que existem diferentes processos e perspectivas de se fazer. Cândido, você lançou recentemente um livro sobre planos de negócios. Nós sempre vimos e sabemos que o grande número dos empreendimentos brasileiros, eles fecham com um tempo muito curto de vida em função, justamente, de não ter uma perspectiva de organização no ato de empreender. Como é que nós estamos aqui na universidade com essa relação de empreender e qual a importância de um plano de negócios para a ação empreendedora? Aqui na universidade nós estamos vendo uma crescente em relação à vontade e disposição dos alunos para empreender, a oferta de algumas disciplinas e iniciativas em prol do empreendedorismo. Para pegar alguns exemplos, do lado institucional da própria instituição, né, a nossa incubadora de empresas, que é o Proine, no ano passado, ele completou 10 anos, né, e foi transformado em um centro de empreendedorismo, incubação, justamente, a figura do centro de empreendedorismo para tratar empreendedores de diferentes formas, não só empreender empresa, mas empreendimentos culturais, empreendimentos sociais, fomentar mais empreendedorismo. Isso é uma ação institucional, digamos assim. E essa semana nós tivemos a iniciativa de um grupo de alunos, né, que lançaram a liga de empreendedorismo da UFG, que eles chamam de Leman, né. Sim, Leman, só uma parte aqui. O professor Cândido falou essa semana, mas para vocês, semana passada, tá? Então, quer dizer, uma iniciativa que mostra um movimento interessante, né, e eles conseguiram mobilizar um número de grandes pessoas em prol dessa iniciativa deles. Inclusive o Mídia LED, gente. Inclusive o Mídia LED. Inclusive o Mídia LED. Então, eu acho que existe muita coisa boa acontecendo e nós, enquanto instituição, precisamos até responder mais, que eu vejo até uma vontade grande de alunos, de professores, querendo agir nesse sentido. Então, na universidade eu vejo movimentos interessantes, crescentes e para esse ano, por exemplo, várias coisas vão acontecer e a tendência é que se continue essa movimentação. O plano de negócio. Por que que o plano de negócio é importante e é bom a gente conversar sobre o plano de negócio porque ele está sendo muito criticado nos últimos anos. A necessidade de um plano de negócio tem sido questionada, né? Porque as pessoas falam, olha, não tem como você planejar tudo. A priori, o seu plano não vai ter como executar, então não vai servir para nada. Eu acho que o plano de negócio tem o seu papel. De fato, nós não conseguimos em um planejamento, em um negócio que está começando e que muitas vezes você não conhece exatamente o seu mercado. Porque, veja, muitos dos negócios que nascem na área de tecnologias de informação, comunicação, jogos, esse tipo de coisa, você não tem como medir ou imaginar exatamente qual vai ser o seu mercado. Então, fica difícil planejar todas as ações. Mas mesmo que você não consiga cercar, digamos, o que vem pela frente, fazer um plano de negócio, ele ajuda em alguns aspectos. Primeiro, na reflexão e aprendizagem sobre o que você vai fazer, né? A estrutura dos planos de negócio te leva a refletir sobre o seu produto, sobre o seu mercado consumidor, futuros clientes. Ainda que não esteja claro, mas você vai ter que pensar sobre aquilo. Aspectos financeiros, uma série de questões que te levam finalmente a aprender sobre aquilo que você pretende fazer. Então, o plano de negócio tem essa primeira função importante, que é de aprendizagem. E ele tem uma segunda função importante, que é de comunicação. Muitas vezes o empreendedor precisa comunicar o seu negócio, a sua ideia, fazer aquilo que ele quer fazer para alguns públicos. Agentes financeiros, incubadoras de empresas, parceiros e futuros sócios. E o plano de negócio é um dos instrumentos necessários nessa parte de comunicação. Então, a gente tem aprendizagem, tem a questão da comunicação e de gestão também. Além, porque ao planejar, ainda que o plano muitas vezes não funcione tal qual, mas pelo menos você tem um parâmetro para ver como é que você está caminhando. Para alguns negócios, mais que outros, o plano é importante. O que é bom pensar também, em que momento nós fazemos um plano de negócio? Num momento que a empresa está muito incipiente, não é empresa, mas empreendimento, a ideia, talvez ainda não seja o momento. É melhor ainda tatear um pouco, experimentar. A gente tem outros instrumentos como o modelo de negócios, pensar sobre o modelo de negócios, coisas desse sentido, que precedem o plano e o plano talvez fica um pouco mais para a frente. Perfeito. Nós sempre vemos ou enxergamos uma universidade como um corpo um pouco mais pesado do ponto de vista institucional, em que as ações específicas elas são um pouco mais difíceis de serem implementadas, como grandes empresas também teriam uma certa dificuldade. Nesse sentido, na universidade é um local para se tornar um empreendedor? Eu acho que é. Você pode agir como empreendedor em qualquer local, inclusive na universidade. E a universidade é um local onde uma pessoa pode ampliar a sua condição de agir como empreendedor? Eu acho que sim. Porque, de um lado, a universidade, ela oferece certas experiências que depois facilitam a ação de uma pessoa como empreendedor ou não. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sempre falo para os alunos na disciplina de empreendedorismo. Não perca a oportunidade de participar das associações estudantis, de comissão de formatura, de festa, de atleta, seja o que for. Porque quando a gente se envolve na realização de qualquer coisa e passa pelos passos de realização e vê aquilo feito, na próxima vez já vai ser mais fácil. Então, eu acho que a universidade, ela tem muitas oportunidades de participação. E quando a gente participa, fica mais fácil empreender depois. Você citou duas coisas que me parecem extremamente relevantes, que são uma ação empreendedora e a possibilidade de empreender em qualquer local, já que empreender é realizar. Um professor de uma escola estadual, de uma escola pública, tem pleno potencial de desenvolvimento de ações empreendedoras naquele contexto? Tem. Em qualquer lugar, inclusive na escola. Então, se nós estamos em uma escola estadual, em qualquer escola, inclusive estadual pública, eu tenho certeza que naquele ambiente existe algumas necessidades e algumas oportunidades de fazer acontecer, de fazer melhorias, de realizar projetos que eu, como professor, como diretor, almejo ou penso que é importante para a minha comunidade escolar. Então, em qualquer ambiente, inclusive escola, existem necessidades e oportunidades de ação. E a questão de se ter... Às vezes, a gente vê algumas pessoas aqui na universidade, em empresa ou em escola, e fala, não, não empreendam porque eu não tenho os recursos para fazer. A gente sabe hoje, um dos pontos que as pesquisas sobre empreendedorismo já mostraram, é que uma boa parte dos empreendedores, na verdade, eles pensam de uma forma que a gente chama efectual, que é o seguinte. Ele não vai imaginar, olha, eu quero fazer essa sala aqui, e aí, o que eu preciso para fazer essa sala, e eu vou conseguir os recursos para fazer essa sala? Não, muitos começam vendo o que eu tenho, o que eu sei, o que eu conheço. Então, a partir dos recursos que eu tenho, o que eu posso fazer nesse ambiente aqui de positivo? Ou seja... E o negócio vai crescendo. O primeiro passo para empreender não é o que eu quero, é o que eu posso fazer com o que eu tenho. E aí, eu junto, né? Eu junto. Porque, muitas vezes, se você ficar esperando os recursos para fazer aquele grande projeto, você fica paralisado. E quando a gente olha o que eu tenho, que normalmente já é muito, em termos de conhecimento, as pessoas que estão na minha rede de relação, se eu penso nesse recurso, eu vou ver que com aquilo eu já posso fazer muito. Então, não é necessariamente primeiro definir os objetivos e depois os meios. Os meios que eu tenho com esses meios, o que eu posso fazer aqui que vai mudar essa relação. Então, em qualquer ambiente, inclusive na escola, tem muita coisa que pode ser feita. Excelente. Eu vou voltar, então, para o tópico de inovação. Nós temos, então, o Núcleo de Inovação Tecnológica, o INIT, que você coordena aqui na universidade. Posso só te interromper, já que depois vai ter. Mas, para completar, se a gente pode formar ou preparar empreendedores aqui, né? Porque eu falei que tem um lado da oportunidade que os alunos têm de participação, né? Mas, na formação de empreendedores, um segundo ponto é a questão de você trabalhar certos conhecimentos, né? E criar certas estruturas que ajudem as pessoas a empreender, né? Então, nós vemos em vários cursos da UFG iniciativas, seja em disciplinas ou seja fora delas, que vão dotar os alunos ou ajudá-los a aprender a empreender, né? E de alguns conhecimentos que são instrumentais e que facilitam, depois, o empreendedorismo. Então, coisas desde noções de gestão, por exemplo, marketing de negócio, coisas desse tipo, né? Até criatividade e inovação que são essenciais para a ação empreendedora. E tem também as estruturas que estão ali para ajudar nesse projeto, né? Tem a incubadora de empresas, a incubadora social, tem uma série de ações. Perfeito. Então, núcleo de inovação tecnológica. Há algum tempo eu estava lendo algumas definições de inovação e uma delas dizia Criar é elaborar algo que não existe. Inovar é fazer com que isso dê certo. O NIT trabalha com que orientação de inovação? NIT, núcleo de inovação tecnológica. É. Então, a inovação, né? O nosso entendimento de inovação e que também é o adotado... Tem um documento que nós chamamos de Manual de Oslo, que é um documento oficial da OCDE e várias instituições públicas adotam, né? Coloca a inovação como algo não apenas completamente novo para o mundo, né? Então, você tem uma perspectiva que a gente chama... A inovação é algo novo, mas ela pode ser novo para o mundo, algo que realmente não existe, né? Pode ser novo para o seu mercado, o seu país, mas pode ser novo para você, para a sua empresa também, ou para a sua organização, porque se tem, né? Vamos pegar exemplos de empresa, né? Tal empresa já adotou um determinado processo que está levando ela a se desenvolver mais, né? Então, a minha empresa aqui do lado, né? Eu ainda não tenho aquilo, né? Mas eu não... Não é porque ele já fez que necessariamente eu não vou fazer, né? Se é bom, se vai melhorar, se vai fazer produtos melhores. Então, se eu vou lá e copio aquilo, né? De uma forma como ocorre por qualquer maneira, não é mais uma inovação para o mundo, para o mercado, para o Brasil. Mas, da minha perspectiva, da minha empresa, eu estou criando algo que é novo. Por que a gente sempre fala isso? Para desmistificar um pouco, né? E muita gente acha que inovação é apenas aquilo que é radical e completamente novo, né? A maior parte das inovações, elas acontecem de forma incremental e não radical. Agora, a inovação, ela não é apenas uma boa ideia. Ela tem que ser concretizada, né? Ela precisa ser adotada, precisa ser consumida, precisa passar a valer. Então, a inovação não é só ideia. E aí, até que se estabelece a relação entre empreendedorismo e inovação. Que lá atrás, né? Tem o Peter, que foi um grande pesquisador nessa área. Quando ele mostrou a importância da inovação, logo em seguida, ele já ligou com o empreendedor, no sentido que o empreendedorismo é o ato, é esse ato de realizar o novo, né? Então, a inventividade ou a criação aliado ao empreendedorismo resultaria em inovação? Que transforma, exatamente, nesse processo de realizar e torná-lo concreto. Porque só a ideia, só a invenção, só o desenvolvimento tecnológico não é uma inovação. Então, estamos falando de inovação não apenas de produtos, mas de processos e serviços de todos os procedimentos. Então, tirar, por exemplo, o nosso curso de uma plataforma comumente usual e experimentarmos modelos diferenciados é uma ação, além de empreendedora pelo curso, também de inovação. Não, com certeza, com certeza, quando vocês estão inovando no processo de oferta desse curso, né? Está sendo no modelo tradicional, né? Então, muitas vezes o resultado disso é que, no fim, você tem não apenas um processo novo, inovação de processo, mas também um produto novo, curso, né? Que você acaba... Empreendendo? É. Ok. Quais as ações específicas que o NIT, o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, tem desenvolvido aqui na Universidade, Cândido? Então, o NIT aqui na UFG, é a Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica, que faz o papel do NIT da UFG, né? A coordenação, ela tem algumas áreas de atuação, né? A primeira, tem o Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. É o setor, né, do nosso NIT, que cuida de toda a parte de propriedade intelectual, contratos com instituições e empresas, acordo de colaboração, licenciamento de tecnologias e ações de transferência de tecnologia. Incluindo aí também nessa área, no Instituto... Já temos uma política clara sobre como a Universidade lida com essas questões? Não, é uma política específica da UFG, não. Ela está em curso, em construção. Hoje nós seguimos os preceitos da legislação federal, existe a lei de inovação, né, que rege isso. Ligado também ao Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, nós temos uma ação que chamamos Programa de Formação e Inovação. Então, uma série de eventos, palestras, para difundir essa cultura da inovação e trabalhar alguns conhecimentos com a comunidade universitária, estudantes, pesquisadores, técnicos, mas também nós temos sempre presença de empreendedores, associações, coisas desse tipo. Além disso, lá na coordenação, nós temos o Centro de Empreendedorismo e Incubação, que trabalha a incubação de empresas. A incubação, né, para o pessoal entender, é um processo que ajuda uma empresa a se desenvolver quando ela está nascendo, né, pense na figura de um recém-nascido que tem certas fragilidades e precisam passar por alguns dias dentro de uma incubadora. Então, uma empresa que está nascendo, muitas vezes, ela tem certas fragilidades ainda, né, e aí a incubadora de empresas ajuda nesses dois anos iniciais, que é um período onde a mortalidade das empresas é maior. O Centro de Empreendedorismo e Incubação também, ele realiza treinamentos, né, abertos para estudante, comunidade geral, na área de gestão e empreendedorismo, eventos como o Centro de Empreendedorismo no ano passado, em 2014, ele conduziu a realização da Olimpíada de Empreendedorismo, né, que foi uma competição de projetos de empreendimentos, né, entre agosto e novembro, envolvendo a UFG e outras instituições do estado de Goiás, e o coordenador dessa execução fomos nós aqui, a UFG. Nós temos também o programa Empresas Júnior, né, que é uma empresa júnior, é uma associação de alunos de um determinado curso que se unem para prestar serviços naquela área de formação deles e desenvolver também as habilidades empreendedoras, né. Essa é a outra iniciativa. O Parque Tecnológico Samambaia, né, é um parque também em formação na regional de Jataí. Dentro do Parque Tecnológico nós temos o CRTI, que é o Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, né, que é o Centro Prestador de Serviços Tecnológicos para a comunidade, para as empresas que trabalham com laboratórios associados, e o PIBTI, que é o Programa de Iniciação de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Então, essas são ações que trabalham em conjunto, né, são sistemas para fomentar essa parte de empreendedorismo e inovação na instituição. Ok. Em tempos de sociedade do conhecimento e revolução tecnológica, inovação é o caminho mais curto, talvez, para que algum empreendimento ou uma ação empreendedora dê certo? É, eu acho que a inovação, ela sempre foi importante, agora está mais importante ainda quando a gente pensa, por exemplo, que os ciclos dos produtos, quanto eles estão curtos, né. Então, você pensar primeiro em empresa, depois a sociedade como um todo, né. Pegando o lado de empresa, a inovação é essencial para ela se manter no mercado e desenvolver, né. Ontem estava conversando um exemplo de máquina fotográfica, né. Tempo atrás a gente tirava foto com filme, né. E, de repente, vem as máquinas digitais e acabaram. Recentemente, eu fiz uma viagem e não vi nenhuma máquina, né. Fiquei impressionado com o pessoal, todo mundo tirando foto do celular. Então, o ciclo de vida de máquinas digitais para usado comum, durou 5, 6 anos, né. Então, quando você tem um ciclo de vida, né, de produtos que é muito curto, a inovação é essencial para você sobreviver no mercado como empresa, né. Do lado da sociedade como um todo, são as inovações, né, que vão permitir resposta a uma série de obstáculos, desafios que nós temos como sociedade. Seja ambientais, questão de saúde, falta de recursos, né. Nós precisamos responder com inovações. Então, se a gente não cria novas soluções para situações ou problemas que até pouco tempo não existiam, nossa qualidade de vida pode piorar. E mesmo que não sejam problemas, né, certas inovações, elas podem melhorar esse processo. E além de tudo, o que é importante a gente estar pronto para inovar e estar sempre inovando? Porque o futuro é incerto, né. Ninguém pode garantir o que vai acontecer ano que vem, daqui 5 anos ou 10 anos. Se como indivíduos ou sociedade, nós não tivermos a capacidade de lidar com essa incerteza e responder e talvez até influenciar, nós vamos ficar reféns, né, do que acontecer. Então, acho que frente à incerteza, que a única certeza que a gente tem é a incerteza, né. A gente não sabe. Frente a isso, é só mesmo... É somente essa capacidade de estar sempre criando e realizando algo novo que nos garante a sobrevivência, né. Dentro desse aspecto, então, de incerteza, uma última pergunta, Cândido. O primeiro passo para essa noção empreendedora, inventiva, inovadora, é o insight ou é a informação? Ó, eu não gosto de colocar o primeiro passo nas coisas, porque acho que quando a gente olha a história dos empreendedores, não dos empreendedores, mas das realizações, você tem diferentes processos, diferente ordem das atividades. Às vezes, quer dizer, a decisão de eu quero empreender, né, ou eu quero fazer algo novo, vem antes de ter um insight, sim. Muitas vezes, muita gente cria pela satisfação de criar, né. Então, eu não colocaria o que vem primeiro, o insight ou a informação, mas eu acho que insights acontecem mais quando nós temos informações e conhecimentos, né. Eu acho muito difícil você ter um insight, assim, que vem do nada, né. Isso, normalmente, ele vem de um acúmulo de informações, de conhecimentos, experiências, né, de trocas, e uma hora ele vem, né. Eu brinco muito dizendo que quem tem dom é o P do primeiro e o P do segundo. Nós temos muito esforço para alcançar alguma coisa. E o complemento do insight é isso, né, assim, que você pode até ter um insight, mas para transformar isso tem que ter muito esforço. E, normalmente, o resultado final é muito diferente do insight que você teve, porque você tem uma ideia, né, uma oportunidade que você enxerga, e aí, no caminho, aquilo vai se juntando com outro, mas, de repente, vira um negócio bacana, muito diferente do seu insight, às vezes, até muito mais bacana que ele. Por isso, tem que começar. Ficar parado não vai dar certo. Não resolve. Não. Não. Tá certo. Professor Cândido, nosso muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, e eu queria colocar não apenas o nosso curso à disposição das ações do NIT, mas eu queria também que você colocasse o NIT à disposição de todos os cursos. A gente está à disposição, né, ainda mais num ambiente desse que tem tudo a ver com empreendedorismo e inovação, né, e com pessoas que estão engajadas nesse processo. Então, nós estamos, sim, à disposição de vocês todos. Obrigado. Obrigado.